Vou atrapalhar o jogo de todo mundo Aonde só me virá o noo e o sooo o noo Sooo o noo E aí galera, beleza? Aqui é o Falofrost E sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje mais um vídeo aqui Que eu vou estar trazendo algumas informações pra vocês, beleza? Basicamente assiste esse vídeo com muita atenção Porque o Free Fire está quase ao seu fim Então a única coisa que a gente tem agora É esperar até o dia 3 pro Free Fire voltar ao que era antes, né? Ou então piorar de vez, né? Mas enfim, eu sou jogador, então eu posso reclamar E a gente vai comentar sobre isso, tá? Então basicamente hoje, hoje é dia 1º Todo mundo inventou de não jogar o Free Fire na ranqueada E nem em qualquer outro modo Porque a gente está com um hacking novo Simplesmente o hack chega, pega, mata todo mundo no barril Mesmo se você estiver lá na casa do E ele estiver lá na outra casa do Ele simplesmente explode o barril e morre todo mundo Então basicamente é esse hack aí é o mais bizarro que eu já vi De hack brotando de barra da terra, de tudo Mas nunca vi esse tipo de hack, tá ligado? E basicamente nesse vídeo aqui eu também vou estar falando sobre o novo anti-cheat Alguns cuidados que vocês tem que tomar E principalmente pro emulador Se você usa o emulador, por favor Você tem que assistir esse vídeo com muita atenção Então galera, basicamente dia 3 está sendo a atualização do Free Fire aí Pra um novo anti-hack, um novo anti-hack da Garena A Garena prometeu pra nós um novo anti-hack Basicamente muitas contas já foram banidas Pra quem não sabe aí vai realizar um vídeo também de um grupo da Bazuca De um dos grupos da Bazuca Que basicamente muita gente da Bazuca foi banida Mano, se os caras da Bazuca foi banida Porque o bagulho tá ficando doido Os caras não é banida de jeito nenhum Porque eu não entendo o Free Fire Se o Free Fire tá lá é porque tem algum moderador que joga também O moderador não vê no top global que tem hack O moderador não vê que o jogo tá cheio de hack É isso que eu vi com o maior doido Então pra piorar os hacks, criou esse hack bizarro Que basicamente ele explode o barril e morre todo mundo Só que não só morre como sua conta quando você volta pro lobby Ela é banida Simplesmente banida, mano Do nada Eu nem usei hack, mas sou banido Então galera, eu vou estar aqui falando pra vocês também Sobre o Novot Sheet O Novot Sheet basicamente é Se você jogar com hack ou com hack no time Você é banido Então mano, entrou na partida, tem hack no seu time? Quita, mano Tem hack no seu time? Quita também Porque basicamente o novo sistema de hack vai ser assim, tá? Pra quem não sabe, no CS já tem esse sistema de anti-hack Se você tiver lá, se o seu amigo tiver de hack Se você tiver lá, você também toma punição, tá? Se o seu amigo é banido, você toma punição de 7 dias Ou não sei, depende de quantas vezes você for pego, né? Então basicamente é isso, tá? Isso aí viralizou agora e tá muito... Mano, o nível de hacks tá muito complicado Tipo, muita live de cara fazendo live de hack E mano, o Garena não toma providência nenhuma E o jogo tá se acabando por causa disso, tá ligado? Então isso é impossível, cara Então galera, eu vou tá aqui falando sobre os cuidados, tá? Se você joga emulador, mano Em muitos vídeos meus, eu ensino como fazer root no emulador E instalar um APK chamado ColorChanger ColorChanger é basicamente um APK que deixa o seu jogo mais... Com gráfico bonito, um brilho melhor E basicamente a Garena vai proibir aplicativo de terceiro Já era proibido, mas não era detectável e tal Então você que usa ColorChanger e GLTools Pare de usar agora, tá? Porque basicamente está dando ban, mano Vai dar ban na verdade, tá ligado? Porque o GLTools, além de você configurar algumas coisas do seu telefone É uma fake GPU Porque você vai tá jogando, por exemplo Eu tô jogando num Galaxy S9 Eu coloco a fake GPU pra um logfone, tá ligado? Mas no emulador já tem a opção de você trocar Pra qual celular você quer Então basicamente isso é bem fácil Outra questão também é do ColorChanger O ColorChanger não modifica nada na sua jogabilidade Não deixa você melhor em nada Mas é ele aplicativo de terceiros, infelizmente Ele muda a cor de todos os aplicativos Mas mesmo assim pode ter risco de ban Então se você usa, usa por sua conta em risco Eu já parei de usar Porque é um negócio que só modifica o gráfico do jogo Mas mesmo assim, mano Não dá, tá ligado? Se aplicativo de terceiros é proibido Então cuidado ao você jogar ranqueado Se você estiver jogando, jogue com um amigo em duo ou squad, mano Porque se tiver hack na partida, o melhor é que tá Mas se bem que se você quitar, você vai quitar todas as partidas E basicamente é isso É isso que tá acontecendo com o Free Fire Eu não sei até onde vai isso É um bagulho, tipo, sai, tá sendo dos limites Então eu espero que a Garena aí Escute todos nós e faça um anti-shit bom Porque o que eu não entendo, na verdade, desse jogo É porque o top global tem hack E toda partida tem hack E eles não vêem isso, tá ligado? Então tipo, é muito podre o sistema de banimento deles E a melhor coisa que eles têm que fazer É botar a ranqueada no level 25 ou 35, tá ligado? Não leva mais alto Porque o cara banido, cria uma conta Vai de novo, joga de novo, usa hack Então não adianta merda nenhuma Mano, Garena, por favor, escuta a gente Não é simples, tá ligado? Então, é basicamente isso Esse vídeo aqui foi mesmo pra estar trazendo essa notícia E alguns cuidados que você pode tomar Então se você tiver colotinha, manda desinstala Se você tiver, é o gélito desinstala do seu emulador Se você tiver no celular também Que tem gente que usa no celular Desinstala E também uma notícia boa É que os macros vão ser detectáveis no Free Fire Não sei como a Garena vai fazer esse serviço pelo PC Mas basicamente quem estiver usando o macro, mano Cortado Eu não sei como eles vão fazer isso E eu quero entender Porque é um bagulho que, mano Vai pegar muita gente se der certo, tá ligado? Então, Garena tá tentando aí Fazer seus maiores esforços Para dar um jeito nessa hackizada toda Porque tá muito feio, mano Muito feio mesmo Mas então é isso, galera Esse foi o vídeo Um vídeo mais informativo Um vídeo mais, tá ligado? Mais conversa com vocês Espero que vocês tenham gostado Desistindo de vídeo Se vocês quiserem mais Votem no card Até porque os cards do YouTube Vai acabar Então eu vou aproveitar, né? Então é isso Deixa o like, zoe Se inscreve no canal Vamos chegar a 40 mil inscritos Tamo pertinho Valeu e fui I'm sorry I'm sorry My Oh my Summer day Some rins I'm feeling so I'm tired For you Me Beats out Chilling I'm gone Yeah Yeah E aí